Galera, hoje estamos vendo como morar e viver só na roça. E aqui galera, estou indo levar esse galo aqui, que está muito, esse galo aqui é muito bravo, é muito choco. Então eu vou levar esse galo aqui, um garlizano que está assim, que parece morar lá na roça. Eu vou mostrar, vamos ver se consegue ver só na roça. Lá esse aqui é a galinha, cria a roça, planta seus próprios alimentos, cria os corpos. Eu vou mostrar lá como, e o que está na roça galera, já deu. Olha o danado aí. Até daqui um pouquinho. Eu vou te louvar, tudo o que é. Agora ou de volta, se você só tem as palavras. De vida me disseram, vamos à casa de Deus. E lá que morramos a verdadeira paz. O amor sem igual é o teu Yeshua adorar. Oh, 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 oh. De vida me disseram, vamos à casa de Deus. O amor sem igual é o teu Yeshua adorar. Viver todos os dias, a te louvar tudo o que é.